Um evento muito grandioso, com uma proporção que nem nós imaginávamos que fosse ter, com sinceridade, humildemente eu falo isso, mas a gente preparou o ambiente, preparou o parque, organizou os expositores e todos os ambientes para suportar esse volume expressivo de visitantes. Então, ontem passaram por aqui em torno de 30 mil pessoas, de 25 mil para cima. Hoje esperamos um público muito grande também, já está acontecendo, dá para ver os pavilhões bem cheios. Todo mundo coroado aí, com muita esperança de que realmente o ano que vem, 2022, a gente consiga caminhar a passos largos aí, sempre cuidando da saúde e da economia. Bom, eu comecei na sexta-feira falando em coragem, no sábado eu falei em superação, ontem eu falei em persistência, e agora eu falo em realização e esperança. Realização porque a gente consegue culminar com chave de ouro, terminar o evento maravilhoso, o tempo colaborou, São Pedro generoso conosco, tudo organizado. E esperança, esperança de verdade, de que o ano que vem seja um ano novo, repleto de trabalho para todo mundo, e assim deverá ser conduzido e caminhado. Então, esperança mesmo, esperança de evoluir. Por isso que essa feira tem essa intenção de alavancar os negócios, de unir as pessoas, e esperança de que o ano que vem seja muito melhor, e vai ser, porque só depende de nós, é nós que vamos fazer a diferença.